Eu falei mundo afora, mas não encontrei o que tenho afora. Eu tenho você, só tenho você, eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você, só faltava eu perceber. Aleluia! Aleluia! Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz, eu estava longe. Vamos! Vamos! Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Vamos! Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Diga, não me abandonou. Diga, não me abandonou. E não me abandonou todas as vezes. Acabastou e a brama me bastou. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir e a brama me ouvir e a brama me ouvir e a brama me ouvir. Pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei. Mundo lá. Mundo lá. Vamos, aplique seu coração com ainda mais intensidade. Diga isso, eu tenho você. Eu tenho você. Diga, eu vaguei. Eu vaguei. Eu vaguei. Mas não encontrei. O que tenho agora. Eu tenho você. Eu vaguei. Só tenho você. Você pode jogar as suas duas mãos ao céu de igreja. Grita isso pra Ele e vai. Eu vaguei. Eu vaguei. Eu vaguei. Eu vaguei. Mas não encontrei. O que tenho agora. Eu tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei. Eu vaguei. Eu vaguei. Que eu não tenho nada sem o Teu amor, papai Nada mais importa só o Teu amor, Jesus Ele me encontrou por destrair das malhadas Hoje o Espírito Santo te pega em teu colo Ele sai as suas feridas E Ele te traz de volta pra casa Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram? Quantos foram? Vamos, diga! Eu vaguei Eu vaguei Eu tenho você Só tenho você Vós, igreja, só a voz do povo de Deus cantando, diga eu vaguei mais uma vez Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Como agora, mas o bem é o bem O que tem agora, eu tenho você Só tenho você Só tenho você E só faltava eu perceber Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Obrigado.